Hoje eu vou te mostrar algo que tem mudado a minha vida e tem literalmente me ajudado muito a executar as coisas de forma funcional e produtiva durante o meu dia. Parecia que eu tava vivendo numa caverna, cara, 18 quilos abaixo do meu peso, completamente largado. E isso que eu comecei a fazer, que eu vou mostrar pra vocês hoje, me ajudou a sair desse estado, dessa... daquele jeito que eu tava. Esse aqui não é um vídeo de coaching, não é um vídeo com nenhuma saída milagrosa, mas eu tenho certeza que se eu não tivesse executado o que eu vou mostrar pra vocês, eu com certeza estaria puto da vida em cima da cama, completamente frustrado, com um monte de responsabilidades e objetivos, tarefas a fazer, mas sem ânimo nenhum pra executar, sem força pra isso. Que é como a maioria de vocês se sente, porque eu leio os comentários de vocês, eu leio as mensagens em cima do meu Insta, e a maioria de vocês, cara, gira também com essa dificuldade. Uma coisa que tá me ajudando muito, rapaziada, e que eu vou mostrar pra vocês, é isso aqui, ó. Eu não sei se vocês perceberam, do lado da minha cama, na hora que eu levanto, eu também tenho uma dessa aqui, que é basicamente o que tá me ajudando muito a fazer o que eu preciso fazer. Ah, essa parte toda aqui da manhã, os 150ml de café, os 500ml de água, tudo isso aqui também tá dentro dessa lista. Só que antes de falar o que é exatamente isso aqui, como que tá descrito a minha parte aqui, eu queria te falar, rapaziada, que se você tá acompanhando essa nova fase do canal, tá curtindo, se inscreve no canal aqui embaixo, e esmaga o gostei, ajuda muito a continuar. Comenta a sua opinião, o que você tá achando, que tipo de vídeo deveria vir aqui, se esse tipo de vídeo é o tipo de vídeo que você curte, beleza? Ah, também tem a G Suplementos, que tá fechando comigo aqui, não só no tempo que eu tô aqui na frente das câmeras, no tempo que eu fiquei off-câmera aí também, sempre do meu lado, melhor loja de suplementos da internet, o link tá aqui na descrição, e o meu cupom tá do lado aqui também, eu não lembro ao certo qual que é o meu cupom ou não, mas o meu cupom tá aqui do lado, se você quiser usar, você vai ganhar um descontinho lá também. Ah, pera aí, eu tinha esquecido de falar, rapaziada, falando agora, né, dessa nova fase do canal, tem muitos vídeos que eu vou postar aqui, que são vídeos de reacts, eu fiquei um bom tempo afastado, então gravei muita coisa que eu não tava postando pra vocês, vocês tão vendo que as postagens voltaram aqui, e o estilo de vídeo que tá sendo produzido, eu gostaria de saber se vocês tão curtindo, como que você faz isso, como que você me ajuda com isso aí? Comenta aqui embaixo, tá realmente curtindo? O que que tu quer ver aqui, mano? É uma nova fase, e os vídeos serão postados com muito mais frequência, num estilo de vídeo, que é algo que eu já fiz um pouco mais no passado ali, mas por ter esse ritmo todo de produção, terá que ser basicamente esse tipo de conteúdo, mano. É vídeo de reacts, são vídeos impressionantes, e eu quero saber se vocês curtem, beleza? Então, quer acompanhar a nova fase do canal? Não deixa de se inscrever, e depois dá uma olhada no site da G Suplemento lá, porque, mano, tem uma parada pra contar pra vocês, que eles fizeram por mim, que é doideira. Volta pro vídeo. Mas continua no raciocínio, rapaziada, essa aqui é uma lista, essa aqui é a minha lista. Eu não sei se vocês perceberam que ao lado da minha cama ali, a primeira coisa que eu faço quando vou levantar é dar uma olhada no que tá ali ao lado também, que eu também tenho uma lá. Eu não sei se você reparou que a lista é de papel, e isso aí já indica um conceito que eu tô tentando seguir ultimamente, que é não pegar no celular na primeira hora que eu acordo, pelo menos na primeira hora que eu acordo, que é onde eu preciso fazer meus primeiros afazeres, que é levantar, fazer o cardio, organizar meu dia. Vocês vão entender o quão importante é não quebrar uma certa cadeia de ações. Essa aqui é uma lista que descreve do começo até o final do meu dia, e essa lista, ela é protegida, ela na verdade foi criada em cima de uma estrutura, que eu vou explicar um pouco melhor pra você. Mas como assim essa parte da estrutura é basicamente o seguinte, rapaziada, dentro da minha lista de tarefas, das necessidades que eu preciso fazer do dia a dia, eu distribuo essa lista de tarefas de acordo com alguns itens que são muito importantes pro bem-estar de qualquer ser humano. Não é do bem-estar do Léo, é de qualquer ser humano. Se eu, você ou qualquer pessoa conseguir montar uma rotina em cima dessa estrutura, é garantido, cara, literalmente garantido que a sua saúde psicológica, a sua saúde física, a sua saúde emocional e a sua saúde financeira com certeza vão melhorar. O que importa nesse caso aqui, rapaziada, não é a minha lista em si. É isso que eu quero que vocês prestem atenção, que é a estrutura que a protege, a estrutura que foi utilizada pra distribuir os itens da lista corretamente. Agora vamos que vamos que eu vou explicar pra você melhor isso aí. Deixa eu pegar meu café aqui. O que importa em si não são os itens da minha lista. Na verdade, é a estrutura que eu utilizei pra desenvolver essa lista aí. Grava essa informação. Importante. Acordar cedo pra rotina começar não tem sido um problema. Eu tenho acordado muito cedo. Praticamente quase todos os dias eu tenho visto o sol nascer. A procrastinação afeta cronicamente de 15 a 20% da população adulta e esporadicamente até 90% das pessoas em geral, cara. Existem N motivos sérios que podem levar a pessoa a um quadro descontrolado de procrastinação e esse aí é um dos caminhos mais rápidos pra uma vida caótica. Se você não sabe qual que é a resposta pra pergunta se procrastinação atrapalha a sua vida, eu te respondo. Atrapalha e atrapalha muito. A regra aqui é, na verdade, não fazer menos, em hipótese nenhuma. Nunca menos que 20 minutos, rapaziada. A partir de 20 minutos, quimicamente falando, o cérebro começa a liberar uma porrada de hormônios que vão te dar uma sensação de bem-estar e uma sensação de objetivo mais claro ao longo do seu dia. No meu caso, eu faço entre 20 a 40 minutos. Pra chegar em 20, no começo eu tive que condicionar isso aí. Porque tava tão complicada a situação, tão complicada a situação, que eu não tava conseguindo fazer nenhum comecinho. Hoje eu faço velocidade normal, na minha esteira é 5.4, a 5.6, 5.8, dependendo de como tá a motivação ali. Eu tento estender até os 40 minutos. Como que eu fui estendendo no começo? No começo eu tava fazendo o que dava, e é o que talvez você tem que fazer também, é o que dá. Mas só de você sair de onde você tá, ir pra esteira, já é uma vitória, encara com uma vitória. Cada minuto que você conseguir fazer, encara com uma vitória, o que você tá fazendo. Quando eu comecei a estabilizar nos 20, eu fui aumentando de 1 em 1 todo dia, até chegar nos 40. Esse tempo aqui é legal pra organizar a mente, é legal pra manter tudo em ordem. Só que independente do que você acha, independente do que você gosta, independente do que você tá sentindo, quimicamente falando, como eu falei, tem muita coisa acontecendo, que vai te dar uma sensação de bem-estar, e de senso de objetivo claro e definido ao longo do seu dia. Tô falando, não importa o que você acha, vai acontecer, você vai se sentir assim, e ponto. Basicamente, toda a estrutura de regras que eu venho tentando seguir, é literalmente independente de como eu estiver sentindo. Eu sei que eu tenho o que fazer, só vou lá fazer, porque no final das contas vai ser melhor. Tô chegando a 20 minutos agora, eu vou estender um pouco mais. Hoje, rapaziada, por incrível que pareça, tô sonhando bem pouco, porque o tempo mudou bastante aqui agora, tá ficando bem feio, já ficou mais frio. Eu não gosto tanto de tempo frio assim, porque eu gosto de... Quem me acompanha sabe, eu gosto de dar a alma, suar bastante, mas é o que tem, vambora. Você não tá me vendo falar de batimentos, você não tá me vendo falar de monitoramento cardíaco, você não tá me vendo falar de nada disso, porque o intuito aqui é vir executar. No começo eu não tava conseguindo fazer na esteira com 3.2, cara, porque o corpo doía, a vontade não colaborava, tava realmente difícil. Mas só ficou mais fácil, porque eu comecei a fazer daquele jeito, e continuei fazendo do jeito que dava. O difícil é fazer todo dia, rapaziada. Conforme o dia passa, vai ficando muito difícil fazer, vai ficando muito difícil se manter naquele mindset ali, naquela... Mindset é a palavra de coach, pô, nada a ver de mindset. Risca da palavra aí. Daquele pensamento de, ah, pô, mais um dia, sem propósito, esquece isso. Quando você começar a se sentir assim, lembra da lista. Lembra do que você tem que fazer, independente de como você se sentir. Lembra de que se você conseguir botar em prática aquelas etapas ali, minuciosas que você descreveu pra fazer isso, vai caminhar. E começa caminhando no dia. As coisas vão pra frente, fazendo de manhã. Seu dia vai render assim. Pô, nem suei hoje. Vacilo, velho. Porque no histórico eu posto todo dia encharcado. Mas vamos. A regra dessa etapa é terminar até 8 e 10 da manhã, pra não estragar, não ferrar com o resto do meu dia, nem com os outros compromissos. A primeira refeição, ela praticamente nunca muda e ela é bem tranquila de preparar. Eu como ali ovos, pão francês normalmente, um pouco de requeijão, café, leite, polivitamínico. E é isso aí, cara. Não tem muita frescura. Refeição simples. Além de estudos mostrarem que se você executar exercícios como musculação, na parte do comecinho da tarde ali, o seu aproveitamento de energia e desempenho serão muito melhores ao longo do dia. E pra mim, tem um ponto principal também, que nesse caso, é a academia tá bem vazia. Normalmente, a academia tá muito lotada em qualquer horário do dia que não seja esse. Esse pra mim tá sendo melhor. Aí eu já mato mais que dois coelhos de uma cajada só. Bom, rapaziada, a regra aqui não tá funcionando muito pra hoje, que na verdade é um outro ponto positivo aí, é que a regra hoje, no treino pelo menos, é que eu faça o meu treino até uma hora da tarde. Vocês viram na parte da lista, vocês viram na parte da rotina. Então, por volta de meia-dia e meia, no máximo meia-dia e quarenta, eu tenho que tá saindo de casa pra ir treinar, porque senão eu não consigo terminar as coisas da rotina. Hoje, como vocês podem ver, tá de noite. E hoje só tá de noite por quê? Primeiro fica muito mais fácil pra eu gravar. Ah, mas tem aquela questão da síndrome social ali, de não conseguir fazer muita coisa em público. Durante o dia, rapaziada, eu tenho que vir 100% focado com treino, com fone, senão dá meio que ruim. Hoje tá sendo de noite porque eu ia gravar pra vocês. E mesmo assim tá sendo um ponto positivo por quê? Normalmente, quando eu não consigo fazer na parte da rotina, eu não faço mais o treino à noite, porque eu acabo ficando muito cansado, atrapalho o desempenho do outro dia. Eu só não tava fazendo isso porque tava faltando energia, tava faltando disposição. E agora já tava voltando de novo pra aquele ponto onde as coisas começaram a se encaixar de novo. As coisas começaram a ganhar um ritmo onde mesmo quando eu não tô com disposição nenhuma, eu volto lá e tô fazendo a parada que tem que ser feita. Próximo exercício, vocês vão perceber que o treino hoje é um treino bem simples. Serão cinco exercícios somente. Eu quero dar uma ênfase um pouquinho maior na parte medial do trapézio ali, no miolo das costas. Como os críticos aí não gostam que falem, né? O miolo das costas. A estrutura dos treinos, na verdade, todos os treinos, na maioria, tá uma estrutura bem simples e eu vou mostrando pra vocês e falar um pouco sobre isso aí. Rapaziada, agora que já fizemos três exercícios, três remadas, três puxadas um pouco mais fechadas, agora a gente vai fazer, trabalhar um pouco mais a parte superior das costas. Como eu falei, eu quero dar um ênfase ali no meu trapézio ali, na parte medial dele. Então a gente vai fazer pegadas um pouco mais abertas, mas na parte superior das costas, beleza? O primeiro exercício da pegada agora, a gente vai fazer o puxador alto por trás das costas. A gente não vai dar ênfase na grande dorsal aí, a gente vai fazer um pouquinho mais curvado pra frente, tentando jogar o que tu viu um pouco mais pra trás pra gente ativar a porção medial do trapézio ali. Não será exatamente na reta da nuca, como que é o de costume de se fazer, pra ativar a dorsal, a parte grande do latíssimo do dorso ali, correto? Vocês vão reparar que o movimento dessa puxada, muita gente vai falar que ele é feio, que não tá trabalhando o alvo do exercício não. Mas tá, a execução tá sendo feita dessa forma mesmo, porque a ideia é ativar um pouco mais, como eu falei antes, o miolo das costas, a parte medial do trapézio ali. Então, eu realmente... Uma leve rotação, não é uma grande rotação, caso você vá fazer na sua casa e você não tá doido, não faça, executa pela frente normalmente. A pegada é um pouco mais fechada que o normal, ela é um pouquinho mais pra dentro, um pouquinho mais curvada pra frente, cotovelo rotacionado um pouquinho mais pra trás, e o foco de força é sempre no cotovelo, né? Puxando com isso aqui, pra poder esmagar no miolo das costas ali. Outra coisa que também acontece, que vocês vão reparar, se eu vou identificar muito, é que essa execução é muito parecida com a que os atores de filme fazem quando estão executando barra nos filmes. Você vai ver o Will Smith no Eu Sou a Lenda fazendo assim, você vai ver o Jason Statham no... Eu acho que é carga explosiva, não sei, o transportador, não sei o nome do filme ao certo, mas eles executam uma barra exatamente assim, é como se fosse uma barra um pouco mais curta, e nos filmes eles fazem assim porque fica um pouco mais fácil de você executar, é mais fácil de roubar, né? Você atinge só o miolo das costas ali, você não tá precisando da dorsal, você não tá recrutando a dorsal como motor primário de execução do exercício, então fica um pouco mais fácil, um pouco mais leve. Por isso que eles fazem assim no filme. A estrutura dessa lista, rapaziada, não gira em torno de algo que eu criei. Quem me acompanha aqui há um certo tempo sabe, se você não sabe, eu te falo. Há alguns anos aí eu fui diagnosticado com depressão, passei por um quadro de síndrome do pânico, e isso, cara, impossibilitou, deixou praticamente quase que impossível levar uma vida funcional de novo, funcionar de forma correta e normal durante o dia. E pô, eu não queria ficar passando por isso, então caí dentro estudando pra tentar entender o que poderia acontecer, corretar os profissionais, mas nas minhas buscas, nos meus estudos, eu cheguei até essa estrutura que eu vou passar pra vocês agora. E como eu tava querendo me curar, obviamente eu ia tentar iniciar isso o mais rápido possível, né? O que que essa estrutura diz? Basicamente, se você conseguir melhorar a sua energia vital, a sua força interna, você praticamente terá energia, independente de como você tá se sentindo, você terá energia pra fazer o que precisa ser feito, independente de como você esteja se sentindo. Segura essa informação também. Eu sei que parece um papo esotérico, mas calma, cara, tem muita química por trás disso aí, e dessa parte de química corporal, eu entendo um pouquinho. Não é como se eu não soubesse como ficar completamente estagnado, atrapalha o funcionamento do cérebro de uma pessoa, e o quanto isso já joga essa pessoa, que já tá num quadro de desmotivação, num poço muito mais fundo, num buraco que é muito mais embaixo. É um ciclo vicioso e é quase que interminável, cara. Praticamente, é basicamente nesses momentos aí, onde a pessoa, ela aumenta os comportamentos destrutivos dela. Ela começa, basicamente, correr atrás de praticamente tudo que é vício. pornografia, aumenta o uso de drogas recreativas e etc. Mas, mesmo assim, eu não tinha uma lista de ações práticas que me ajudassem com esses sintomas, desses problemas, que pioravam tudo pra mim, cara. A estrutura, ela é bem simples. Tudo precisa gerar em torno de, basicamente, se exercitar bem, beber a quantidade necessária de água, descansar a quantidade necessária, e se alimentar da forma correta. Rapaziada, eu sei que parece bem simples, mas é um pouco mais profundo que isso aí. Se eu conseguir montar, distribuir essa estrutura ao longo do meu dia, todas as necessidades de trabalho, responsabilidade que eu preciso fazer, se tornam muito mais fáceis de ser executada, porque agora eu tenho energia suficiente pra executar essas tarefas com empenho, cara. Com energia, de fato, dedicada. Sem ficar me arrastando. Só que beleza, cara. Provavelmente eu devo estar chovendo numa olhada aqui, porque provavelmente você já ouviu isso, mas eu imagino que você tem essa informação na sua cabeça, uma lista pré-descrita, uma pequena rotina ali que você deva seguir. Toda vez que eu tentei executar a lista somente pela cabeça, eu acabei sendo levado pra um lugar de frustração, pra aquele fundo do poço, confortável, porque eu mesmo sabotava. O que eu tô querendo dizer com isso? Que o passo mais importante até aqui é colocar no papel, em um lugar onde você possa visualizar e de fato constatar, fazer cheque naquelas coisas que você tá fazendo e deixando de fazer. No celular não vale, velho. Não funciona direito. Rapaziada, eu sei que parece besteira, eu sei que parece clichê, mas essa é uma ferramenta de recomeço. É uma ferramenta de vida mesmo, pra você iniciar rotinas. E serve pra qualquer um que esteja passando por qualquer momento onde essa pessoa tá buscando mais motivação, energia e disposição pra executar as tarefas necessárias do dia. Dá pra falar muito mais sobre isso aqui, rapaziada. Eu consigo trazer a minha lista toda detalhada pra vocês, passo a passo, por que que eu faço aqueles itens daquela forma e por que que eu encontrei uma forma de fazer funcionar daquele jeito? Por que que tem que ser daquele jeito que tem que fazer funcionar pra mim? Tem muito assunto sobre isso, eu posso trazer aqui pra vocês em outros vídeos se vocês quiserem. Então, se você quer, comenta aí se você realmente quer. Gostaria? Me fala aqui embaixo. E é isso aí, Batalhão. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, mano. Se você gostou, tá até aqui, assistiu, esmaga o gostei pra mim. Não deixe de se inscrever no canal e comenta a sua opinião que me ajuda pra caraca saber que tipo de conteúdo você tá querendo consumir. Rapaziada, como eu falei, nova fase do canal, não é nem um novo estilo de vídeo que tá sendo postado, mas vídeos com mais frequência de novo voltaram a ser postados aqui no canal, estilo de react. Se você não tá acompanhando, vai lá pro canal pra você se inscrever, ficar por dentro do que tá rolando porque fiquei um tempo afastado, o algoritmo me deu uma massacrada. Então, preciso da força de vocês, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo, mano. Muito obrigado por ficar até aqui. Valeu, falou e fui!